Esse acontecimento que vamos relatar agora se passa no Brasil. Não se trata de uma lenda, mas sim de uma história real, com relatos reais que aconteceram na Amazônia. Conheça a estrada de ferro Madeira Mamoré. Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Acervo Sobrenatural. No dia 30 de abril de 1912, foi inaugurada a estrada de ferro Madeira Mamoré, com 366 quilômetros de extensão entre Porto Velho e Guajaramirim, na fronteira com a Bolívia. A ferrovia foi a primeira obra de engenharia norte-americana construída fora dos Estados Unidos. Sua principal finalidade era de transportar a borracha produzida em Rondônia e, principalmente, na Bolívia para a Europa e para os Estados Unidos. Também eram transportados produtos como juta, madeira e até peles de animais. O auge da produção de borracha ocorreu entre 1895 e 1915. A partir desse período, o mercado da borracha amazônico e boliviano sofreu um grande golpe. Países asiáticos passaram a exportar o produto a um preço bem mais barato e com mais facilidades. Começava a decadência da estrada de ferro Madeira Mamoré, que funcionou por 54 anos no prejuízo. Em 1931, a ferrovia passou para o governo brasileiro. Em 1966, foi desativada no governo militar de Castelo Branco. Depois, a Maria Fumaça ainda fazia passeios curtos pela ferrovia, mas desde 2000, está totalmente desativada. O ex-funcionário Lord Brown era foguista. A Máquina 18 foi a última a fazer o percurso Porto Velho-Guajara-Mirim. Eram dois dias de viagem. A Madeira Mamoré também ficou conhecida como a Ferrovia do Diabo, por causa da quantidade de trabalhadores que morreram durante as obras, vítimas de malária e de outras doenças. O apelido dado à estrada de ferro pode fazer alusão ao sobrenatural. Mas o fato é que as mortes aconteceram principalmente por causa da malária, febre amarela, flechadas de índios, afogamentos. Mas o número de mortes justificada à fama macabra da ferrovia, afinal as mortes chegaram a superar o patamar de 6 mil pessoas, de várias nacionalidades, até o final da obra. Composições inteiras com material de trabalho e até trabalhadores foram tragadas pela fúria das correntezas. O terreno hostil empurrou locomotivas para o abismo. Quatro décadas depois da desativação oficial da estrada de ferro Madeira Mamoré, o apito da maria fumaça ainda ecoa pela mata. Só não se sabe o destino nem a direção do trem. Ele percorre a floresta transportando lendas, crenças e imaginação. São muitos os relatos sobre o veículo que parte da estação do além, o trem fantasma. Eu vi o trem fantasma. Eu vi no quilômetro 5,5 da estrada de ferro, uma noite, tipo assim, 7 horas da noite. A imagem nítida do trem não dava para ver porque era uma escuridão total, mas o farol bem próximo ao ponto de a gente temer a segurança. Com a passagem comprada com a própria vida, trabalhadores do outro mundo também são vistos à espera do trem. Existe a lenda de que os espíritos à noite, dos enterrados nesse cemitério da Candelária, saem, vão para a beira da linha do trem, onde passava o trem na época, para que eles possam voltar para o local de origem. Para falar a verdade, uma vez eu estava aqui, e vi um senhor dali assim, ó. O senhor é todo sujo. Enquanto eu entrei aqui no boazinho, mas foi coisa rápida, porque eu entrei, porque eu olhei, para cá sim, porque eu olhei, não vi mais ninguém. Para mim, eu vinha só, mas para mim vinha uma mulher do lado. Aí quando eu cheguei bem de onde é, a 53, dentro do cemitério, ali desapareceu. A estrada de ferro Madeira Mamoré encontra-se atualmente em processo de recuperação. Em alguns trechos, já é possível realizar passeios turísticos com maria fumaça. A CIDADE NO BRASIL E você, faria um passeio turístico pela estrada de Ferro Madeira Mamoré? Deixe os seus comentários aí embaixo. Se inscreva para não perder nenhuma atualização. Se gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe em suas redes sociais, pois a sua ajuda é muito importante para o crescimento do canal. E até o próximo caso obscuro. Transcrição e Legendas Pedro Negri